Previsão para março de 2019, e seminário na Europa, os sonhos não são predestinações. 1 – Forte tufão, Vultip poderá atingir tanto em sentido as Filipinas, como Taivão ou Okinawa. 2 – As províncias do norte e nordeste do Japão, estarão menos suscetíveis aos dias frios, com menos nuvens, neve e chuva, comparados ao mesmo período do ano anterior. 2 – No restante do arquipélago, embora a temperatura fique mais amena, poderá haver menos dias ensolarados que no ano passado. A temperatura deverá ser mais alta, com mais de 2 graus em média, em todo o arquipélago, podendo ter tempestades, ventos fortes, enchentes, ou nevasca repentinas. 3 – Conflitos na Naíndia, e Paquistão. Pode ocasionar mortes nos dois países e queda de avião. 4 – Forte terremoto na China poderá causar danos à população. 5 – Na França, ataque à bomba pode causar mortes e manifestações por toda parte do país. 6 – Presidente das Filipinas corre grande risco de vida, haveremos de ter ainda acusações e grandes manifestos no país. 7 – Atentado à bomba na Colômbia pode vitimar dezenas de pessoas inocentes. 8 – Vendaval e fortes chuvas atingem a Coreia do Sul. Vitimando muitas pessoas inocentes. 9 – Fortes chuvas pode atingir o Haiti, causando muitas vítimas e mortes em Porto Príncipe, e Petion, vila e leste da capital. E um terremoto de 6,0 causa mais problemas no país. 10 – Tormentas e nevasca fortes atingem os Estados Unidos, causando danos materiais e mortes em alguns estados norte-americano. E podem acarretar grandes prejuízos em algumas regiões. 11 – Fortes chuvas atingem Paraguai, Brasil, Argentina, Peru, e Uruguai castigam o países, causando transtornos e mortes de inocentes. E em algumas regiões o aumento do calor pode causar apagões nesse países. 12 – Ventos fortes e chuvas severas vão atingir Itália, Espanha, Portugal, Reino Unido, Inglaterra, e Escócia, podendo vitimar muitas pessoas inocentes. E um choque de trem pode vitimar pessoas inocentes. 13 – Espalha-se vários casos de Zika vírus, chikungunya dengue hemorrágica, febre amarela, em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e em algumas localidades do Nordeste, Brasil. 14 – No Japão um forte terremoto pode vitimar muitas pessoas. 15 – Forte terremoto atinge a Turquia, podendo causar muitas vítimas. 16 – Atentado na Alemanha pode vitimar autoridade e aumentar a tensão no país. 17 – Onda de frio, com ventos fortes e, queda de temperatura, causa danos em Hong Kong, Taiwan e Singapura, e China. 18 – Clima muito seco no Canadá poderá causar danos para a agricultura, e em algumas regiões ventos fortes, chuvas severas e muito estrago e possíveis mortes. 19 – Forte tempestade atinge a Bolívia e Chile, podendo causar danos materiais e perdas de vidas humanas. 20 – Causam muitos danos no país. 20 – Explosão na África do Sul, pode matar mais de 30 pessoas. 21 – Na Jamaica, Honduras, Costa Rica uma forte tempestade poderá vitimar muitas pessoas. 22 – Na Dinamarca, Suécia, Noruega fortes chuvas causarão enchentes e pedras grandes podem rolar nas estradas causando acidentes e vítimas de pessoas inocentes. 23 – Um forte incêndio faz muitas vítimas em um centro comercial na Tailândia, e um homem entra em um ônibus e faz vários disparos contra inocentes. 24 – Alemanha, Romênia, Bulgária, Bélgica, Holanda, Portugal, Luxemburgo, Inglaterra, Polônia e França. 25 – Transportes e aeroportos estarão parados e em alguns locais faltará energia, por motivos de tempestades, vendavais, e nevasca. 25 – Na Etiópia e Serra Lioa, muitos ataques estão acontecendo e vários atentados nesses países. 26 – Forte terremoto atinge Taiwan podendo causar danos no país e também chuvas com ventos devastadores. 27 – Forte tempestade pode atingir Indonésia e Sri Lanka e causar mortes e danos nesses países. 28 – Uma forte explosão de tanque de combustível pode ocasionar mortes no Paquistão. 29 – A seca e estiagem no Vietnã e Índia poderá trazer grandes perdas para os produtores rurais e infelizmente, esse ano a seca poderá se alastrar. 30 – Forte terremoto atinge o Chile, de 7,0, causando danos e mortes pelo País. 31 – No Brasil. Vidente, líder espiritual, médium, famoso com problemas de saúde poderá ter que ser levado ao hospital às pressas, e com risco de vida. 32 – Na Argentina novos escândalos envolvendo o político famoso, poderá surgir ainda um pedido de prisão preventiva. 33 – Um escândalo poderá envolver a morte de Natasha Jait, modelo, socialite e apresentadora de TV que ameaçou expor um anel pedófilo de alto nível entre a elite argentina, foi assassinada forçada a usar até overdose de drogas em uma festa fora de Buenos Aires. Jait foi encontrada em uma cama na Boate Xanadu, nos arredores de Buenos Aires, com resíduos de cocaína em suas narinas, junto com traços de LSD e licores. E poderá surgir um escândalo, porque ela sabia de muitas informações que envolvem muitas pessoas na Argentina. 34 – Escândalos e indícios poderão ainda surgir no Brasil, de que a greve de caminhoneiro de 21 de maio de 2018 Essa greve dos caminhoneiros no Brasil, também chamada de crise do diesel, foi uma paralisação de caminhoneiros autônomos com extensão nacional, surgirá denúncias e indícios de que foi um acordo entre governo, Petrobras, em um pacto com lideranças dos grevistas, para poderem aumentar os preços dos combustíveis, no sentido de poder pagar as dívidas e as perdas milionárias da Petrobras, grandes buracos nas custas da desgraça do povo, principalmente em dívidas de acordos fechados em processos nos Estados Unidos, com pagamentos milionários, podendo ser ainda aberto investigações. Onde as vantagens ficaram apenas com lideranças, Petrobras, e governo federal. Veja alguns indicativos. O diesel teve seu preço médio elevado de R$ 3,391 litro para R$ 3,396. Abaixou depois da greve um pouco e depois subiu rapidamente, e o do diesel, em R$ 3,451 até o final de dezembro de 2018. O etanol subiu de R$ 3,048 para R$ 3,055. Gasolina em abril de 2018. Iniciou o mês de abril a R$ 4,217. O preço médio da gasolina terminou em agosto de 2018, vendido a R$ 4,46. Para o preço médio da gasolina nas bombas ficou em R$ 4,344 por litro, em dezembro de 2018. 35. Terremoto no Afeganistão pode vitimar muitas pessoas. 36. A Europa será atingida, por dois fenômenos meteorológicos, a tempestade e a onda de frio siberiano. A primeira é uma massa de ar úmido que provocará muita chuva e ventos fortes. A segunda é uma massa de ar proveniente da Sibéria, que vai trazer o frio intenso. Os dois acontecimentos resultarão em muita neve, escolas, estradas, aeroportos fechados, e possíveis mortes. Nas regiões central e sudeste da Europa, devido a onda de frio que marcará temperaturas de até menos 35 graus centígrados. O maior número de vítimas será registrado na Hungria e também em outras regiões. 37. Forte terremoto na Itália pode fazer muitas vítimas e em outras regiões é as chuvas fortes, enchentes e destruição. 38. Forte terremoto na Grécia pode vitimar muitas pessoas. 39. Amazonas, Acre, para ficando limpo por desmatamento e exploração ilegal de madeiras naquela área e comprometendo o meio ambiente e o futuro do mundo, o corte só se torna um problema quando não há reposição da área devastada. 40. Avião poderá ter problemas no Oceano Atlântico, fazendo pouso forçado ou caindo no mar, podendo vitimar muitas pessoas. 41. Enchentes no Acre, por força das águas do rio Juruá, em Cruzeiro do Sul, e rio Tarauacá, no Maranhão, Pará, com as mesmas dificuldades devido às chuvas fortes, Brasil. 42. Forte ciclone atinge a Austrália, podendo trazer ventos fortes, tempestades, enchentes e muitas vítimas. 43. Terremoto de 6, 0 atinge Nova Zelândia e Austrália, podendo causar vítimas e muita destruição. Aviso importante a seguir. Atenção amigos e amigas. Internautas e seguidores. Observem que há uma minoria de pessoas que insistem em dizer que Juscelino Luz somente divulga notícias negativas, não é verdade. As notícias negativas já existem em nosso universo, portanto, Juscelino Luz, prega a transformação delas para positivas e para que fatos como esses não aconteçam. Aliás, Juscelino Luz é otimista e deseja o bem comum. Combate a injustiça. A proteção do meio ambiente e amor e respeito entre todas as pessoas no mundo, convidamos a todos assinarem nossos canais e compartilharem nossas notícias, fazendo um clique como assinante desse canal social. Deus abençoe a todos. Beijo! Obrigado! Ok. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.